A gente pensa que ele tá indo embora, ele volta, né? E parece que tem previsão aí de muito frio. Quem vai falar pra gente sobre esse assunto aqui é o André Amorim, gerente do CIMEGO. André, bom dia pro senhor. Realmente vai piorar a situação em relação ao frio aí pro Goiano e pra todo o país. Como que vai ser? Tem risco de geada? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. E bom dia a todos, né, que nos assistem. Alguém pediu bis, né? Eu não sei quem foi. Mas realmente temos uma terceira onda de frio chegando em Goiás. E realmente no mês só é até histórico, né? Porque não é recorrente tantas ondas de frio. Infelizmente, ou felizmente, né? Pra quem gosta, mas a gente fica preocupado porque com essa pandemia, problemas respiratórios, realmente agrava muito. Mas sim, de quarta pra quinta-feira os termômetros vão cair. E na quinta e sexta-feira, sim, a gente teremos aí uma situação bem fria. E geada está no... Vem de brinde a geada agora dessa vez. Quarta-feira, à tarde, a gente já pode começar a sentir essa mudança no termômetro? Principalmente o pessoal da região sudoeste ali, como que é? Sim, né? Os produtores e os amigos que assistem aqui da região sudoeste do estado. Já tá aí, Caçul, Chapadão do Céu, Rio Verde. Num período da metade do dia de quarta-feira, vai ser interessante. Eles vão notar que a temperatura não vai aquecer, ela vai começar a entrar em declínio porque a massa vai avançar e na quinta-feira, assim, aí realmente teremos temperaturas mais baixas, não muito baixas, mas ela vai entrar em declínio. E na quinta-feira já vão acordar aí com a temperatura surpresa já, né? Termômetros aí abaixo, abaixo de 5 graus. Já tá aí, a gente viu, né? Teve 0 graus dia desse. Isso deve acontecer também dessa vez ou não? A probabilidade é alta, porque essa massa de ar polar, ela se torna histórica por conta do seu núcleo. Então ela, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, até no estado de São Paulo, ela vai se posicionar, ela vai estar numa posição diferente e com isso sim, ela vai promover um ar frio mais denso. Então nós estamos aí com expectativa em São Paulo de temperaturas negativas, né? E já fazia muito tempo, né? Não é assim... Todas as vezes que sobe uma massa de ar polar aqui, gera temperaturas negativas. Mas sim, estamos aí com a expectativa dela trazer temperaturas bem baixas aqui também. Juliana, tem uma pergunta do estúdio? Pode fazer, Ju. Tenho sim. André, bom dia pra você. Sempre nosso parceiro do AgroRecord também, né? Ajudando aí os produtores a se nortearem, se bem que esse ano está todo mundo meio desnorteado, viu, Patrícia? Agora, se a gente está tendo frio já, a terceira onda de frio, pode ser que em setembro, por exemplo, a gente tenha chuva, já que está tudo descoordenado, André? Juliana está desejando um bom dia, vou passar aqui a pergunta. Ela está dizendo o seguinte, já que está tudo desordenado, terceira onda de frio, que não é normal, pode ser que em setembro a gente tenha chuva com antecedência? Pode acontecer? Há uma expectativa, vamos lá, há uma expectativa que em setembro haja algumas inserções de frente fria que pode romper o bloqueio atmosférico. Então, querendo ou não, nós estamos com uma massa de ar seco sobre o estado de Goiás, por isso que nós sentimos essa secura, né, e ela mantém o tempo estável. Esse céu lindo, né, fica muito bonito o azul, mas sim há uma expectativa, vamos colocar como expectativa, de pancadas alternadas. Mas, começar a chover com frequência, Juliana, somente na segunda quinzena, é o que os prognósticos demonstram, porque tem que ter frequência. Porque chove, para, chove, para, realmente causa mais ainda uma sensação que fica tudo desequilibrado, realmente. Obrigado, gente.